Morreu hoje de madrugada no Rio a atriz Norma Bengel. Ela tinha 78 anos e estava internada desde o último sábado na unidade Botafogo do Hospital Rio Laranjeiras para tratar de um câncer de pulmão. O corpo será cremado amanhã à tarde na Ordem Terceira do Carmo, no Caju. Norma Bengel começou a carreira em 1959 ao lado de Oscarito, no longa O Homem do Sputnik. Entrou para a história do cinema como a primeira atriz brasileira a fazer no frontal. Foi em Oscar Fajestes, de Rui Guerra, em 1962. Foram mais de 50 filmes ao longo da carreira. Também foi diretora. A primeira produção foi Eternamente Pagu e fez sucesso com O Guarani, baseado no romance de José de Alencar. Teve grandes atuações no teatro e na televisão. E ainda se aventurou no mundo da música.